Olá, bom dia! Eu sou a professora Valéria, eu sou licenciada em Artes Visuais pela Faculdade de Artes Visuais da UFG. Fiz mestrado em Cultura Visual e doutorado em Arte e Cultura Visual. Estou como professora do curso de licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais e como docente desde 2009 venho trabalhando com a modalidade de ensino à distância. Em 2009 eu comecei como tutora, como professora tutora e depois como professora formadora, professora pesquisadora. Desde então venho trabalhando nessa modalidade de ensino. A organização do nosso curso é organizada a partir da coordenação, a coordenação e vice-coordenação, com a equipe de professores formadores, a equipe de professores tutores e uma equipe pedagógica que atualmente é exercida também pela coordenação, que orienta o trabalho com todos esses atores que fazem parte do nosso curso. Dentro da organização do curso, nós temos também o papel de coordenação de tutoria, que é feito por essa equipe de coordenação pedagógica, que é um contato direto com os professores tutores que atuam no curso. Bom, com o nosso trabalho, o meu trabalho junto a esses professores tutores, que eu chamo de professores tutores, eu considero esse profissional como um mediador, mediador na questão de ajudar na construção de conhecimento. Então, não é apenas um motivador que vai estar ali para ajudar os estudantes a lembrar as datas, os prazos das atividades. Ele tem a função de ser um docente. Então, como ele entra para essa função a partir de uma prova de uma especificidade da área, então ele faz essa prova, ele tem esse conteúdo, ele entra para trabalhar dentro dessa equipe. Então, é uma pessoa que vai ajudar nessa construção de conhecimento junto aos estudantes. Então, uma pessoa, um profissional, um docente, que vai estar incentivando esses alunos, assim como diz Antônio Nova, a transformar as informações em conhecimento. Então, esse profissional vai estar ajudando, esse professor tutor, ajudando os estudantes a pensar, a pesquisar, a procurar, a ter um olhar sensível, a estar, de alguma forma, entrando em contato com esses conteúdos e construindo esse conhecimento, transformando essas informações em conhecimento. Não é um papel fácil, então por isso que o trabalho em equipe é fundamental. Então, nós temos trabalhado em equipe, a equipe de professores, a equipe de coordenação pedagógica, tem trabalhado junto com esses professores tutores em reuniões periódicas, para que a gente pense o todo dentro de uma disciplina, para que a gente também pense nas questões sobre avaliação e nas questões principalmente de comunicação. Como que é essa comunicação dessas pessoas envolvidas com esses estudantes, que é de extrema, de fundamental importância. Então, a forma como a gente se comunica dentro desses ambientes, ajuda muito na questão de estar aproximando esse estudante do curso, da disciplina e, de certa forma, se desenvolvendo, porque cada um tem o seu processo individual e, quando o tutor está atento, tem esse olhar atento, principalmente lendo o que esse estudante está postando, o que esse estudante está trazendo e acompanhar esse estudante de perto, isso é de fundamental importância para o desenvolvimento dos estudantes dentro do curso. Então, é fundamental essa aproximação, que é feita através de várias estratégias que elas vão se desenvolvendo no decorrer de cada disciplina e que nós vamos fazendo isso em conjunto, em trabalho de colaboração e pensando em formas de... estar pensando em metodologias de ensino para essa modalidade de ensino.